No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi três perguntas bem interessantes para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito de como saber qual tipo de diabetes que você possui, se é tipo 1 ou tipo 2. Falaremos também a respeito de opções de farofa para quem possui diagnóstico de diabetes. E falaremos a respeito do feijão. Será que o feijão está liberado para quem possui diabetes? 3. Super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 é a seguinte. Edu, como saber se eu tenho diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2? E a resposta é que somente o médico quem vai determinar qual tipo de diagnóstico de diabetes que você possui. Se você foi ao médico e ele não deixou claro a respeito de qual diagnóstico que você possui, eu recomendo que você procure uma nova opinião médica. Ou seja, procure um especialista que vai saber lidar de uma forma mais aprofundada a respeito do seu diagnóstico. Ou seja, procure um médico endocrinologista, pois é ele quem vai poder te avaliar e assim te orientar em relação ao seu tratamento. Mas, basicamente, a diferença entre um diagnóstico de diabetes tipo 1 e um diagnóstico de diabetes tipo 2 está em relação a como ele é descoberto. Geralmente, diabéticos tipo 1 acabam sendo acometidos ou na fase quando é criança ou na fase adolescente. Então, basicamente, acontece uma resposta autoimune do corpo, ou seja, o próprio corpo produz anticorpos que vão destruir as células que produzem insulina, ou seja, a criança ou adolescente para de produzir insulina e, consequentemente, a glicose acaba aumentando de uma forma significativa em um espaço curto de tempo. E, a partir daí, quando essas células são destruídas, que produzem insulina, a glicose sobe e, geralmente, os sintomas de glicose alta acabam aparecendo de uma forma rápida. Ou seja, sede excessiva, perda de peso inexplicada, glicose sendo eliminada na urina. Então, a gente observa muito que uma criança que tem um diagnóstico de diabetes tipo 1 e que ainda não descobriu, acaba observando que no vaso sanitário tem formiga. É um sinal de que você, que a criança ou adolescente, está eliminando muita glicose através da urina. E, a partir daí, o médico se vê na necessidade em fechar o diagnóstico e começar o tratamento através da utilização de insulina. Insulina de ação rápida e insulina de ação prolongada. Então, geralmente, o paciente diabético tipo 1 já começa a utilizar ou a NPH ou a insulina glargina, que é a lantus, e também uma insulina regular ou uma insulina de ação ultra rápida, como no caso a Novo Rápido e assim por diante. Então, diabéticos tipo 1 geralmente acometem crianças, adolescentes, a gente também tem em adultos, mas aí é o diagnóstico de diabetes tipo LADA, que a gente pode falar em outra ocasião. E o diagnóstico de diabetes tipo 2 geralmente acomete adultos e idosos. A partir daí, ele geralmente passa entre algumas fases, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Porém, esse diagnóstico acontece, às vezes, de forma tardia, pois as pessoas não fazem exame de rotina. Ou seja, não faz a glicada, não faz a glicemia em jejum e acaba descobrindo somente depois de alguns anos. E, basicamente, a diferença é que geralmente o tratamento começa com mudanças de hábitos, com a utilização de hipoglicemiantes orais, ou seja, comprimidos, geralmente com glifage, com glibenclamida e geralmente acaba acometendo pessoas na idade adulta e idosas. Mas nós também já estamos vendo, por causa principalmente da alimentação desregrada, crianças que estão desenvolvendo diagnóstico de diabetes tipo 2 e também adolescentes. Então, são aquelas crianças e adolescentes que estão com excesso de peso, sedentárias, que ficam em casa o tempo todo, que não gostam de praticar nada de atividade física, que não come de forma inteligente, ou seja, não come o arroz com feijão do dia a dia, acaba comendo somente fast food, doces, chocolates e estão com esse excesso de peso, podem sim desenvolver diagnóstico de diabetes tipo 2, apesar de não ser algo que a gente acaba observando tanto, mas infelizmente também pode acontecer. Então, basicamente, o diabético tipo 2, geralmente a glicose sobe de forma gradual, o diabético tipo 1 já acaba tendo aquele pico de glicemia, porque o corpo para de produzir insulina de uma forma abrupta, o diabético tipo 2 não. Primeiro ele desenvolve a resistência à insulina, depois a insulina para de fazer o papel dela de forma correta, ou seja, não consegue pegar a glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula, e aí a pessoa acaba desenvolvendo o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, basicamente, são essas as diferenças que você precisa observar, mas o principal é, se você ainda não sabe qual o seu tipo de diagnóstico de diabetes, é fundamental que você procure um novo médico para poder te avaliar e, assim, te orientar em relação ao seu diagnóstico de diabetes, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, posso fazer uma farofa de ovo com farinha de coco e um pouco de farinha de castanha? E a resposta é que sim. Essa combinação de farinha de coco com farinha de castanha acaba sendo muito mais interessante do que uma farinha de milho ou uma farinha de mandioca. E a partir do momento que você adiciona ovos, que é fonte de proteínas, tem boas fontes de gordura, você acaba agregando ainda mais para a sua farofa. Porém, você precisa ficar atento. Não é porque são opções de farinhas que têm menores quantidades de carboidrato que não vai subir a sua glicose. Então, você deve evitar excessos. E o principal, se for comer essa farofa, não adicione outra fonte de carboidrato, como, por exemplo, um arroz branco. Se você adicionar um arroz branco, a glicose vai subir e isso vai impactar de forma negativa no seu tratamento e assim por diante. Mas você pode incluir também a sua farofa aí de castanhas com um pouquinho de farinha de coco e assim implementar com um pouquinho de ovo e aí você vai ter uma farofa interessante. Já vou aproveitar e deixar aqui ao lado uma receita de farofa low carb para você fazer aí na sua casa. Essa farofa faz parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, onde é um curso onde eu ensino o diabético a se alimentar de forma inteligente, a escolher melhor os alimentos e, consequentemente, reduzir a glicose, reduzir a glicemia e ganhar cada vez mais saúde. Essa receita faz parte. Se você quiser aprender a se alimentar melhor de uma forma leve, inteligente, com variedade alimentar, não deixe de fazer parte do programa Low Carb para Diabéticos. Você será muito bem-vindo, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, o feijão tá liberado? E a resposta é que esse termo tá liberado, eu não gosto. O feijão pode sim ser consumido por parte de quem tem diabetes, mas ele não está liberado para ser consumido de forma exagerada. Se você exagerar nas quantidades, a sua glicose vai subir, por mais que o feijão não tenha um índice glicêmico elevado, por mais que ele tenha vitaminas, minerais, tenha fibra, se você exagerar, vai causar o aumento da sua glicemia. Mas o diabético pode sim comer o feijão no seu dia a dia, comer aí por volta de 50, 70 gramas de feijão, não vai causar o descontrole da sua glicose, desde que você faça a sua parte na alimentação. Escolha comer também proteínas, legumes, verduras, folhas verdes, e aí você pode compor a sua refeição com um pouquinho de feijão inteiro, fica uma delícia e faz parte do prato do brasileiro do dia a dia, tá ok? Então é assim que a gente acaba adicionando os alimentos. O feijão pode comer, mas tire da sua cabeça o termo está liberado. Não é porque você pode comer que você deve exagerar, pois tudo que você comer em excesso pode te trazer algum malefício para a sua saúde, tá ok? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas, e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, para que dessa forma nós possamos falar de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, e que você possa conseguir aprender cada vez mais a se alimentar melhor, mais sobre o seu tratamento, mais sobre o diabetes em si, e ganhar cada vez mais saúde. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha, e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal, o canal continua crescendo, a gente consegue jogar informações para cada vez mais diabéticos, e assim todo mundo sai aprendendo cada vez mais. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, com aquele seu amigo que possa ter dúvidas sobre como lidar melhor com o diagnóstico dele. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos redes do canal, continue aprendendo, continue colocando em prática o que você aprende, e assim eu tenho certeza que você vai ganhar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus, e até mais!